E aí E aqui, fica aqui Volta, volta, se você ficar aqui o que acontece? Quando você vem se suicida Cara, esse jogo saiu Faz um pouco mais de 12 horas Essa galera conseguiu quebrar essa desgraça Ah, vai dar não Andar, só tem a outra piranha Fudeu, nego Fudeu Vou morrer ainda Ah, vou morrer Morri Qual que é a parada? Se você ficar ali, eles vêm Eles vêm junto Aí, eles ficam travados Ficam precisando pular pra lá Segue isso Confia calmo Confia calmo Agora deixa que eu descobriu como travava esse jogo Como tu falamos Faz, quanto faz Faz umas Mais de 12 horas que saiu essa atualização Eu vou morrer Fica aqui 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 Volta Volta amigo Não amigo Amigo, volta Oh, mano Não tem Caralho, não escuta A gente vai perder ainda Descansa Vem cá, vem cá. Isso, boa. O H-Deiro sempre descobre um jeito de bugar, né, velho? É uma coisa que eu adoro esse jogo. Ah, meu Deus, eu só me segue, caralho. Ah, confia em mim, caralho. Confia isso. Ah, é boludo. Nossa, velho, não pode falar com boludo, né, velho? Ah, meu Deus do céu. Não estou querendo mostrar o modo da galera. Ah, não, deixa. Aqui, aqui. Fica aqui. Isso. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Aí, pronto. Mais fácil, mais fácil. Pronto, 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 pronto. Viu? Você tem que acreditar no pai aqui, ó. Viu? 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 Viu, caralho? Viu, caralho? É, ué, só ficar no canto aí. Vamos suicidar, amigos. Doze horas que essa atualização saiu. Estou gravando a segunda partida que estou jogando aqui. A galera já conseguiu, já conseguiu o jeito de quebrar esse modo. Eu adoro, velho. Eu adoro. Uau. E aí vem uns... Deixa eu pegar uma pichada aqui, né? Porque pichada é a melhor coisa que tem. Esse é bem. Esse é volta. Esse é volta. Volta, caralho. Volta. Pronto, pronto, pronto. Não pensei em me atirar. Cadê? 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 Cadê você suicidando? Aí, ó. Aí, suicidou, suicidou. Cadê? Cadê? Cadê piranha? Eita. Toby? Cadê? Cadê? Cáis, escala. Chegou. Ai, como que eu adore esse tipo de jogo. Mas vai ser menos isso, se a gente vai terminar aqui, só pode terminar mesmo, mas é isso o modo, como quebrar o modo Como passar do modo, com certeza se você quiser amanhã, estou gravando esse vídeo aqui hoje Dia 19, 23 e 79, 19 de abril de 2016, foi dividido no dia 20 3, 2, 1, bora agora, agora estou gravando, pô no seu c** Está gravando, está esperando a galera chegar, né? Fala não, daqui a pouco, daqui a pouco Deixa elas vir, deixa elas vir, deixa elas vir, deixa elas vir Olha, uma, duas, três Três Boa noite Pronto, pronto, agora pode ficar assim Ela vai se suicidar lá, ela vai se suicidar Doidona Ué, ah tá Achei que ele ia sobreviver ainda Pegar um refúgio nível 2, só pra pegar mesmo A galera não quis acreditar em mim papito Tem que confiar no Facundo Quando o Facundo fala, o Facundo mancha Por que? Por que esse cara senta acelerado? O cara ficou acelerado por causa da Nerwa A Nerwa nunca te pega A Nerwa só vai fechando só pra não ficar chato Fica um contra um Fica um contra um Fica um contra um Deixa eles virem aqui Oh louco Não vai se suicidar não Ah eu morri Será que agente externo? O acessou a primeira Eu sou horrível Ah, eu morri. Será que a gente vai perder agora? Hummm, a gente vai perder. Ela vai se suicidar. Não, não, não. Fica no fono, fica no fono, fica no fono, fica no fono, fica no fono. Boa. Ela é suicida. Boa, cara. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma. Já era, Papito. Se virem disser que você não vai chegar. Não, não é? Cargou muito, 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 muito. Tô com veterano, né? 8%. Vou ter pegado a raça de vida. Ah, você deixa elas virem. Aí você deixa elas virem e fica só aqui, ó. É como se suicidavam por uma... Cadê elas? Aí, ó. Boa noite. Dependente já se viram por aqui. Uma, duas... Três. Boa. Boa. Bom, galera. Um vídeo é esse. Só para mostrar um novo modo. Como passar. Se você tiver alguma missão para fazer. Geralmente você... Se você começar agora... Você tem aquela missão que você pode fazer uma vez para ganhar 50 cristais. E passar cinco vezes o modo de jogo, né? Oh, não. Ah, e se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. É isso aí. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Eu vi que moro como duas vezes aí, hein? Isso aí foi minha, isso aí. Robo feio. Cara, eu não tenho menos franco, não? Que que foi melhor, Dan? Alá. Eu não fui eu. Mais isso aí, valeu falar de mais. Tchau, tchau.